Pessoal, esse caso não está tendo muita atenção aqui no Brasil, mas é uma coisa extremamente importante. Mostra muito como é que funciona o governo socialista em qualquer lugar do mundo. Uma deputada, uma eurodeputada de origem grega, adivinha de qual partido? Do Partido Socialista Grego, foi presa por corrupção lá na Europa, na Bélgica. Vamos entender o que está acontecendo, porque é uma trama cabeluda. Tem muito mais gente envolvida. Ela é só a pessoa mais conhecida que foi presa. Mas foi presa um monte de gente, acharam o dinheiro vivo, estilo Geddel Vieira Lima, sabe como é que é? Pois é. Essa notícia foi sugerida por CBTecno, Kuo do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa daqui é a Eva Caíli. Eva Caíli é uma política grega. Ela começou muito nova na política, sendo vereadora. Ela foi subindo na política e já faz alguns mandatos que ela é eurodeputada. Vocês sabem como é que funciona lá na Europa. Cada país tem o seu parlamento, a sua câmara, o seu senado. E, além disso, você tem o parlamento europeu, que é um parlamento que é composto por deputados eleitos de todos os países que compõem a comunidade europeia. Cada país tem um número de cadeiras conforme a população. Tem lá uma conta que eles fazem e daí vai o número de deputados para lá. E então ela foi eleita pela Grécia para ser uma eurodeputada. E ela estava indo muito bem. Ela não apenas é deputada pela Grécia, como ela é uma das líderes do grupo democrata socialista do parlamento europeu. Ou o socialismo democrático do parlamento europeu. Esse pessoal... Você sabe o que significa democracia para os socialistas. Bom, não vou entrar nesse assunto não. Deixa para lá. Mas, enfim, ela é uma das líderes. E, além disso, em janeiro desse ano, ela foi eleita vice-presidente da comunidade europeia. Então ela estava lá em cima na política da comunidade europeia. E foi presa, recentemente aqui, foi presa junto com várias outras pessoas. A polícia revistou 16 propriedades dela. Também o parceiro dela, o Luca Vizentini. E também mais um monte de gente. Enfim, foi uma grande operação policial para desbaratar uma rede de corrupção financiada pelo Catar. É, exatamente, o Catar, ele, vocês sabem, é um país muito rico, tem muito petróleo, coisa e tal, e por motivos quaisquer, ele tem muito interesse em direcionar as decisões da comunidade europeia, do parlamento europeu. E aquele negócio, né, o parlamento europeu, não é só ela, né, não é ela sozinha fazendo as coisas. Ela era a cabeça, era a representante do Catar no parlamento europeu. Aí lá ela comprava os acordos com o resto do pessoal, fazer a distribuição da grana com o resto da galera para poder votar os processos de acordo com o que era interesse do Catar e de outras repúblicas ali no Oriente Médio, né, outras ditaduras no Oriente Médio, né. Então, parece que a Polícia Federal disse que apreendeu 600 mil euros em dinheiro vivo num dos endereços que foram inspecionados, né, esse negócio de guardar dinheiro vivo é coisa de socialista mesmo, socialista gosta disso, cara. Você não viu o Geddel Vieira Lima? O Geddel Vieira Lima é aquele que tinha um apartamento cheio de mala de dinheiro, de caixa de dinheiro, vocês lembram? Pois é, ele foi preso, já foi solto e adivinha? Já tá no governo Lula. É, meu amigo, quando você for pagar imposto daqui pra frente, lembra que você tá dando dinheiro pro governo pra ele encher de novo o cofrinho do Geddel Vieira Lima, né, porque, pô, tadinho do Geddel, ficou sem as malinhas de dinheiro dele, agora tem que encher de novo de dinheiro, né, pô, sacanagem, não é isso? Enfim, e ela aparentemente é a mesma coisa. Não é por acaso que é socialista, é lógico, né. O socialismo é aquela ideia realmente de um Estado grande, controlador, pra fazer o quê? Pra fazer o quê? É, pra roubar dinheiro das pessoas, é pra isso que serve o socialismo, não serve mais pra nada, não dá certo em lugar nenhum, só serve pro governo ficar grande e o pessoal poder roubar muito, né, que é o padrão dos partidos comunistas e socialistas por aí, né. Inclusive, a gente vai perceber isso claramente a partir do ano que vem aqui no Brasil, né. Enfim, a investigação, portanto, não é só ela, ela tá sendo foco agora porque era a pessoa mais importante do grupo ali, que foi preso, mas foi preso um monte de gente, e a investigação continua, porque ela comprava outros deputados, né, outros eurodeputados lá no Parlamento Europeu, pra votar em favor de coisas pelo Qatar, né. Entre as muitas coisas que ela votou a favor, olha só uma coisa que é bem indicativa, né, ela, por exemplo, votou contra o Parlamento censurar o Qatar devido às mortes de imigrantes pra Copa do Mundo, né. O Qatar, vocês sabem, construiu um monte de estádio bacana pra Copa do Mundo, né. Só que, pra construir esses estádios todos, a população do Qatar é relativamente pequena, então ele trouxe muitos imigrantes pra construir esses estádios lá, e aparentemente as condições de trabalho não eram as melhores possíveis, ou tinha algum desleixo com os trabalhadores, ou, sei lá, os trabalhadores eram muito azarados e viviam caindo dos andames, alguma coisa assim. O fato é que morreu muito trabalhador nessa Copa do Qatar, né. E, evidentemente, isso gerou uma certa repercussão mundial. O pessoal ficou meio preocupado, né. Pô, peraí, como é que pode isso? Um monte de gente morrendo no Qatar desde o momento que eles começaram essa construção dos estádios, né. O Qatar em si, o governo do Qatar, fala que oficialmente só morreram três pessoas na construção em si dos estádios. Mas o pessoal não tá acreditando muito, não. É aquilo que eu falo, né. Ditaduras, o cara mente pro número. Não tem ninguém pra dizer que o número tá errado, não tem ninguém pra fazer o contraditório desse número. Então o cara fala que é três e pronto, acabou. É igual o Xi Jinping dizendo que a China tá crescendo, a gente sabe que não tá, mas ele fala que tá. E aí, quem é que vai dizer que não tá, né? Enfim, o número apurado aqui pelo Guardian é de 6.500 trabalhadores, o que tornaria essa Copa uma das mais mortais do mundo, né. Morreu mais gente construindo os estádios de toda a história das Copas do Mundo. E aí, curiosamente, é isso, né. Ela se diz socialista, inclusive, ela faz parte do movimento por melhores condições pros trabalhadores. Então ela é aquela pessoa que gosta de botar lei pra melhorar a condição de vida do trabalhador, um monte de lei na CLT deles lá, um monte de papagaiada. Mas aí, quando chegou a hora de criticar o Qatar, ela, não, não pode criticar o Qatar, tadinho. O Qatar tem a cultura dele, não pode ser criticado o governo do Qatar e coisa e tal. E, né, pra você ver como é que é esse pessoal, né. E aí que eu falo pra vocês, olha que beleza esse negócio, olha como é que essa visão é bacana, né. Repara, o Qatar dava dinheiro pra um monte de eurodeputados pra votarem de acordo com o que o Qatar quer. Você acha que o Qatar é o único governo que faz isso? É lógico que não. Tem mais um monte de pressão de governos que fazem esse tipo de coisa. Você acha que empresas, grandes empresas, grandes multinacionais, também não dão dinheiro pro parlamento pra votar de acordo com o que ela quer? É lógico, é lógico que tem empresas que fazem isso, né. Aí você para pra pensar e ver, sabe, a única pessoa que não vê o seu interesse ser representado no parlamento é o povo europeu. A mesma coisa que no Brasil, é o povo brasileiro. Ou seja, por quê? Porque você não tá lá dando dinheiro pros políticos, você é só um otário que fica aí pagando imposto à toa, dando dinheiro pra eles de graça, sem reclamar. Os ricos só dão dinheiro na forma de encher o bolso da galera pra votar do jeito que eles querem. Aí por isso que você vê, por exemplo, tantas leis passando lá no parlamento europeu pra restringir a liberdade de expressão. Quem do povo quer restringir a liberdade de expressão? Ninguém quer restringir a liberdade de expressão. Mas aí o parlamento vota a favor de restringir. Não tem que ter censura, porque não pode. Porque discurso de ódio, fake news e pipipi, popopó. E não sei o que lá. Mas por quê? Porque tem grupos de pressão ali dentro dando dinheiro pra essa galera pra votar de acordo com o que esses grupos querem. Essa ideia de representação é por si só idiota. É o que eu falo. Governo não tem chance. O que você tem que fazer é você escolher o governo que você quer participar. Isso é o anarcocapitalismo. Isso é o libertarianismo. Deveria ter vários governos disputando no mercado o serviço de fornecer segurança pra você. e você escolhe qual governo que você quer fazer parte. Porque isso que é de fato o que é o anarcocapitalismo. Você ter toda a decisão, toda a estrutura do governo dentro do mercado. Imagina. Se você pudesse agora, ao invés de você fazer uma votação como a gente fez aqui no Brasil, de escolher entre Lula e Bolsonaro, quem quer ter um governo do Bolsonaro, assina um contrato lá com o governo do Bolsonaro, paga os impostos que o Bolsonaro quer e pronto. Beleza. Quem quer ser governado pelo Lula, assina um contrato lá com o Lula e pronto. E faz as coisas todas pelo Lula lá. Quem assinou pelo Lula vai ter mais benefícios sociais, mais CLT, mais um monte de regra, vai pagar mais caro porque ele quer mais impostos e coisa e tal, mas isso não me afeta. Eu ia pro outro lado, pronto, tranquilo. Não me afetou em nada. Deixa o pessoal lá pagando imposto dele. O problema do Estado do jeito que ele é hoje é justamente o monopólio. Ele só tem um naquele lugar. E não tem problema nenhum o fato de terem leis diferentes do mesmo lugar, porque isso é um problema que já é resolvido há muito tempo com tribunais internacionais que já trabalham com leis diferentes sendo aplicadas ao mesmo caso. Isso é bem comum, já tem protocolos à vontade pra isso por aí, né? Enfim, esse é o caso. Ela estava recebendo grana do Qatar, está sendo investigada ainda, mas já está presa em prisão preventiva. Ela e mais um monte de gente. E aqui no Globo, eu fiquei curioso, falando que o Globo vai falar que ela é do Partido Socialista? Falou que é do Partido Socialista. Mas ela já fala aqui, não, mas a congressista é uma figura controversa no Partido Socialista grego. Daqui a pouco vão dizer que ela é conservadora. Olha só o que vão chegar falando aqui no Globo. Pode ter certeza. O Globo comemorou o Castilho ter ganhado lá no Peru. Quando o Castilho foi destituído e preso, não, porque o Castilho é um político conservador e coisa e tal. Aí elas já estão falando aqui que ela é do Partido Socialista grego. Não duvido nada do Globo, quando ela foi eleita vice-presidente do Parlamento Europeu, o Globo não ter falado, não, olha, que parabéns para as mulheres do socialismo, né? As mulheres de esquerda virou vice-presidente do Parlamento Europeu, muito bom. Parabéns, Eva Caíli. Aí agora, não, agora que ela foi presa por corrupção, ah, não, é uma figura controversa. Praticamente uma conservadora dentro do Partido Socialista. Esse é o nível que chegou o jornalismo no Brasil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.